Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição fazendo um alerta para você que nos assiste. Isso porque um novo levantamento mostrou que o número de golpes que roubam informações bancárias quase dobrou no Brasil. Um levantamento feito por uma empresa de cibersegurança mostrou que entre janeiro e julho deste ano, ocorreram mais de 5 milhões de tentativas de golpes no país. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 2 milhões de tentativas, ou seja, um crescimento de mais de 97%. Ainda segundo a pesquisa, o golpe conhecido como pitching bancário está entre os mais aplicados. Os criminosos enviam um link para o usuário e, através dele, roubam as informações bancárias armazenadas no dispositivo da vítima. Outro levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, mais de 331 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo mais de 53% das ocorrências realizadas a partir de crimes como a utilização indevida de identidade e a abertura de contas ou emissão de cartões sem autorização. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo o retorno de PIX. Também é preciso ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente e realizar a troca de senhas com frequência. E vamos falar de economia agora. Mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras no Dia dos Pais. Os lojistas esperam movimentar mais de 20 bilhões de reais. A Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas está otimista com a chegada do Dia dos Pais. A estimativa é que as compras para o segundo domingo de agosto movimentem o comércio brasileiro. E a previsão é de que 63% dos consumidores comprem presente no Dia dos Pais este ano. Isso significa que cerca de 100 milhões de filhos pretendem gastar na data. A estimativa é que os gastos somem mais de 24 bilhões de reais. E apesar dos números expressivos, a pesquisa demonstra que o consumidor está atento ao orçamento. 8 de cada 10 brasileiros, aproximadamente 78%, prometem pesquisar os preços para economizar antes de fechar o negócio. Assim como em 2021, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data, 54%. Em seguida, aparecem os perfumes e cosméticos, 37%. E a maioria dos consumidores, 78%, pretende pagar o presente à vista para não acumular dívidas. E o Censo 2022 pode ser respondido por telefone ou pela internet. Essa, aliás, é uma das grandes novidades neste ano. A participação remota é possível com um código eletrônico que é entregue pelo agente que for a casa da pessoa. Mas é importante lembrar que a visita inicial é obrigatória. Esta é a primeira vez que o IBGE oferece a possibilidade de participação no Censo por telefone. Em 2010, a operação do Censo já havia oferecido a opção de participação pela internet. Para participar do Censo à distância, ao receber a visita de um agente do Censo, o morador pode fazer a opção pelo autopreenchimento via internet ou por telefone. A partir daí, deve ser gerado um e-ticket para que a pessoa responda ao questionário remotamente no prazo máximo de sete dias. Para auxiliar a sociedade a preencher remotamente o questionário da pesquisa, foi criado o Centro de Apoio ao Censo, acionado por meio de telefone. 180 agentes se dividem para atender às demandas diárias. Para evitar que o morador se esqueça de responder e o e-ticket perca validade, no segundo dia após a visita do recenseador, ele deve receber uma mensagem por SMS ou por e-mail, alertando sobre o prazo. Caso não responda a pesquisa, no quarto dia vai receber uma ligação telefônica para verificar por que não começou a preencher o questionário. Se mesmo após a ligação a pessoa não responder, o Centro de Apoio faz o último contato no sexto dia. Se o prazo de sete dias expirar e o questionário permanecer sem resposta, o domicílio retorna aos aparelhos dos recenseadores para que possa ser feita uma nova visita para a realização da entrevista presencial. Olha, e uma informação importante sobre esse assunto. Com o e-ticket, o cidadão terá sete dias para responder o questionário. O IBGE fará até três contatos para cobrar esse preenchimento. E mudando de assunto, agora a gente fala de saúde. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação e a intenção é reforçar a importância da vacina contra a poliomielite e também da múltipla vacinação, principalmente para quem estiver com doses atrasadas. O objetivo do lançamento da campanha contra a poliomielite e de multivacinação é recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. Cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o país já estão abertas para aplicar doses de 18 tipos de imunizantes programados no calendário nacional de vacinação para esse público. A vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças menores de 5 anos. Já a multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estarão disponíveis os imunizantes hepatite, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV, entre outros. Segundo o Ministério, a partir dos 3 anos de idade, as vacinas de Covid-19 podem ser administradas de forma simultânea ou com qualquer intervalo entre os demais imunizantes. No lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que o último caso de polio no Brasil foi registrado em 1989. Segundo ele, a cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19. O ministro também reforçou a importância das famílias levarem as crianças para vacinar. Peço novamente aos pais que levem os seus filhos para as salas de vacinação. É inaceitável que hoje, no século XXI, 100 anos depois do esforço extraordinário de Oswaldo Cruz para introduzir esses conceitos sanitários no Brasil, nós tenhamos ainda crianças com doenças que podem ser evitáveis por vacina. O ministério espera vacinar mais de 14 milhões de pessoas contra polio. Todos os imunizantes ofertados têm registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A campanha termina no dia 9 de setembro. E atenção a essa notícia. Pesquisadores de uma universidade do Reino Unido demonstraram que o uso de dispositivos digitais, como por exemplo os celulares, pode ajudar a melhorar as habilidades da memória. Vamos conferir nessa reportagem. O estudo publicado no Jornal Experimental de Psicologia do Reino Unido explorou como o armazenamento de informações em dispositivos digitais poderia influenciar nas habilidades de memória das pessoas. A pesquisa mostrou que os aparelhos ajudaram as pessoas a lembrar de informações mais importantes e significativas, como se esses dispositivos servissem como uma memória externa para o indivíduo. O estudo contou com 158 voluntários com idades entre 18 e 71 anos. Metade dos participantes realizaram testes de memorização usando apenas lembretes dos dispositivos digitais. E a outra metade, não. O estudo concluiu que as pessoas tendem a guardar informações importantes em dispositivos e sempre que necessário, recorrem a esses aparelhos para relembrar. Os testes mostraram que os voluntários que utilizaram os aparelhos tiveram uma melhora na capacidade de guardar informações de cerca de 18%. Já informações menos relevantes permaneceram apenas na memória cerebral. Os neurocientistas já haviam expressado preocupações com o uso excessivo de tecnologia, mas os novos resultados mostraram que usar um dispositivo digital como memória externa ajuda as pessoas a lembrar não apenas as informações salvas no aparelho, mas também as ajuda a lembrar das informações não salvas. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho